Como eu tinha prometido num vídeo anterior e havia feito sobre o FreeCAD 3D, eu ia fazer algumas peças utilizando tanto o FreeCAD quanto o Inventor e o SolidWorks, então hoje eu vou fazer esse vídeo usando o Inventor para poder desenhar aquele suporte que nós fizemos anteriormente utilizando o FreeCAD e também mostrar aqui no Inventor onde estão aquelas condições de restrições que nós havíamos visto no FreeCAD. Estou usando aqui o Inventor 2016, mas você que está usando o mais atual não tem problema nenhum porque os comandos que nós vamos ver nesse vídeo vão ser comandos que aparecem nessas versões mais atuais, então não tem nenhum problema com relação a isso daí. Então para iniciar o nosso desenho, eu venho aqui com um arquivo novo e vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei fazendo o desenho pelo FreeCAD. A diferença aqui é que nós temos que escolher o desenho que nós vamos fazer, qual é o sistema que nós vamos trabalhar, no caso nós vamos trabalhar com o sistema em milímetro. Então eu escolher aqui o padrão milímetro e PT, aqui nós temos os padrões de montagem e aqui nós temos os padrões de desenho. Então padrão milímetro e PT, ele vai criar o nosso área para poder trabalhar e a partir daí nós vamos começar a fazer esse desenho que nós fizemos anteriormente. ele é um programa pesado para poder trabalhar, né? Ele precisa pelo menos ali de 8 mega, de 6.8 mega, 8 gigas, né? Para poder trabalhar sossegado. Mas com as ferramentas que ele tem disponíveis, aí vocês vão ver a opção para poder trabalhar. Como eu falei, o FreeCAD, ele é uma alternativa para quem não tem aí uma máquina mais poderosa poder trabalhar, né? Mas vou fazer os desenhos de acordo com o que a gente for desenvolvendo em relação a esses softwares aí. Então aguardando ele carregar. Então aqui já carregou. Pode ver que a tela aí é uma tela um pouco parecida com o SolidWorks, né? Aqui a gente vai iniciar o nosso esboço. Então seria o Sketch. Então iniciar o esboço 2D. Ele vai pedir um plano para a gente poder trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com o plano XY. Então escolhendo o plano XY, só vamos lembrar lá o desenho que nós fizemos. Então nós fizemos aqui um perfil 70 por 70, 10 espessura, 10 espessura. Então eu posso começar a desenhar uma linha, né? A partir daqui, depois eu vou colocar as cotas nesse desenho. Observa que ele já está colocando as restrições no desenho. A gente não precisa se preocupar com isso. Observa que eu tenho aqui uma linha que ela é paralela, né? Eu tenho aqui perpendicular a linha que eu tracei. Outras perpendiculares. Não preciso usar aquele comando de coincidência. Mas onde estão esses elementos? Esses elementos estão aqui, ó. O restringir. Então a barra restringir, ela está toda aqui. Então se você observar, ó. Esse elemento de restrição é o coincidente. Aqui é o colinear, quando você faz uma relação de linhas. O concêntrico, quando você quer que os seus diâmetros ali sejam concêntricos. Restrição fixa. Então você prende um ponto e os outros elementos vão estar dispostos sobre ele. A paralela. Perpendicular. Restrição horizontal e vertical. A tangencial. A condição de curvatura contínua. Que aqui é mais usado para spline. Aqui o simétrico. Que seria a simetria utilizada lá no free card. E aqui a igualdade. Então se você, por exemplo, quiser usar um comando de igualdade aqui. Você seleciona, por exemplo, essa linha. E essa linha, segurando o control. Eu venho aqui, ó. E seleciono o comando de igualdade. Então se eu, quando eu for colocar a cota aqui. Que no caso ali é 10 milímetros. Ele já vai atualizar a outra também. Então já foi feita a atualização aqui. A mesma coisa eu posso fazer aqui, né. Então seleciono essa linha. Opa. 70. Então já coloquei aqui o 70. Posso fazer o quê? Vou desabilitar a cota. Seleciono essa linha. Com o control. Seguro o control. Igualdade. Também ali ele estrange os dois elementos na forma de igualdade. Então aqui nós criamos o nosso perfil inicial aí. Ele tem um 80 de extrusão. Então vou finalizar esse cara aqui. Então encerro o esboço. E vou extrudar. Então eu venho aqui em extrusão. Ele vai solicitar ali o valor da distância. Eu vou colocar aqui 80. Vou trabalhar com o plano médio também. Aqui fica mais fácil para poder entender e enxergar o que é o plano médio. Ele está jogando 40 para o lado direito. 40 para o lado esquerdo. E está extrudado o nosso perfil. Agora nós temos que fazer aqueles outros elementos. Aqueles outros elementos. Seria lá um furo de 30. Distância de 35 por 40. Então. Eu venho aqui nessa face. Inicio um esboço na face. Pode ver que ele está deslocado agora em relação ao eixo. Mas aqui ele aparece o que? Ele aparece a condição de simetria que nós trabalhamos. Então. O nosso eixo. X. Pode ver que está em vermelho aqui. Ele vai aparecer aqui também. Então. Vou colocar ali uma linha. Só para a gente poder localizá-la. Localizei a linha. Essa distância dessa linha em relação a esse eixo. Ou a origem. A gente pode trabalhar ali com o valor. 40. Que é exatamente aquele valor que nós tínhamos estabelecido. Nem precisava trabalhar. Colocar essa cota aqui. Porque a gente já desenhou. Coincidente com o eixo. Mas eu só estou colocando para vocês poderem entender como é que funciona aquela ideia. Vou selecionar essa linha. Vou habilitar a cota. Vou selecionar essa linha. E vou marcá-la aqui ó. Como uma linha de centro. Então ela já vai aparecer o traço ponto. Tá? Outra linha agora aqui. Eu vou desenhar. Uma linha. Aqui. E vou colocar a distância dessa linha. Até aqui ó. Venho com a cota. Seleciono a linha. Seleciono. Aquela linha no perfil. Círculo. E marco os 35. Posso fazer a mesma coisa. Selecionei a linha. Seleciono essa linha. Venho aqui com o comando linha de centro. Ele já habilita lá a linha de centro no nosso esboço. Então. Aqui. Vou fazer um círculo. Pode ver que quando eu trago o mouse para cá. Ele já muda. A forma. Quando aparece. Os dois elementos ali. Em conjunto. Então. Se eu trouxer para cá. Você pode ver que ele já vai modificar. A forma. Então. Clico. Abro. Círculo. E aqui. Ele tem um diâmetro de. 30. Então. Vou vir com o nosso. Com a nossa cota. Com um diâmetro de 30 milímetros. Está feito o nosso círculo. Círculo. Que era exatamente daquela maneira que nós havíamos feito com o fricade. Encerro o esboço. Vou fazer o que? Vou fazer um corte extrudado neste cara aqui. Que foi o último esboço que nós fizemos. Então. Extrusão. Aqui. A segunda opção. É o corte extrudado. Corte extrudado. Passante. Que seria tudo. Seleciono. Ele já vai. Eu posso. Inverter essa direção aqui ó. Tá. Então ele vai furar. Na parte de baixo. Então. Está ali feito. O nosso furo. De 30 milímetros. Agora eu tenho aquela. Aquela. Condição lá. De 6 furos de 10 milímetros. O primeiro está localizado a 25. E os outros ali. Eles estão distanciados de 15. Existe ali uma distância entre eles e 50. Tá. Então eu já vou. Escolher aqui. Uma face. Criar um esboço nessa face. Eu posso. É. Trabalhar. Uma condição. Que seria melhor. Colocar uma linha. Uma linha. Então. Vou desenhar aqui. Uma linha. Pode ver. Que ela está perpendicular. Essa linha. Eu posso falar aqui. Ela é uma linha. De centro. Tá. Vou desenhar. Vou desenhar uma outra linha aqui. Que seja perpendicular. A primeira que eu acabei de desenhar. Então. Vou chamar essa linha aqui também. De linha de centro. Pego. Um. Comando de círculo. E vou fazer o primeiro furo ali. Um. Círculo. Ele reconheceu aqui. 10 milímetros. É o valor dele. Então. Tá feito aí. O primeiro. O primeiro furo. Só que eu tenho que. Localizar essa distância. Né. Então. Para localizar essa distância. Seleciono essa linha. Seleciono essa linha. E. 25. Vai ser a distância. Ele já vai levar o furo na posição. O que que eu posso fazer agora? Agora eu posso. Replicar esse furo. De que maneira? É. Posso usar aqui. Fazer uma linha. Aqui. No. No. Na metade. Desse comprimento. Espelhar. Usando mirror. Né. Ou usando o comando de espelhamento. E posso usar também aqui. O padrão retangular. Né. Então. Eu vou fazer primeiro o que? Eu vou fazer aqui. Usando o mirror. Usando espelhamento. Só que para usar espelhamento. Eu tenho que criar o que? Tenho que criar um eixo. Né. Passando pelo centro aqui. Então. Uma linha aqui. Pode ver que ele já habilita. A condição ali. Passando pelo centro. Essa linha. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou chamar ela de simetria não. Eu vou chamar ela de linha de construção. Tá. Que que é uma linha de construção? Ela só auxilia. Para quando você vai fazer uma geometria. Então. Eu estou chamando essa linha aqui de linha de construção. Vou usar o comando de espelhamento. Como? Vem aqui em espelhamento. Ele pergunta. Quem você quer espelhar? Você quer espelhar esse furo. Quem vai ser sua linha de espelhamento? Sua linha de espelhamento vai ser esse cara aqui. Então. Quando você aplicar. Ele já vai espelhar para o outro lado. Porém. Eu não coloquei a distância. Tá. Mas. Já mostrei como é que funciona o comando de espelhamento. Espelhamento. Essa distância deste furo até este furo. É de 50 milímetros. Então. Vou usar aqui. Uma. Uma cota entre os furos. De. 50 milímetros. Pode ver que ele já saiu deslocado. Então. Eu já deveria ter feito isso aqui antes. Tá. Mas só foi para poder observar. Como funciona o comando de espelhamento. Então. Eu já vou deixar ele montado aqui com a distância. A distância. Essa distância é de 80. Se aqui eu tenho a distância de 50. Então. Aqui eu tenho 15. Aqui eu também tenho 15. Então. Usando a cota. Vou pegar aqui. Comando. De cota. Vou colocar aquele 15 milímetros. Agora eu posso usar o espelhamento. Seleciono o furo. A linha que eu vou espelhar. Que seria o nosso espelho. Ele já rebate para o outro lado. O que eu vou fazer. O que eu quero. Então. Isso. Seria o espelhamento. Se eu usar o padrão. Opa. Vou voltar aqui. Poderia usar o padrão aqui. O padrão retangular. Que é esse cara aqui. Então. Como que eu uso o padrão retangular. No padrão retangular. Eu posso fazer dessa forma. Seleciono a geometria. Então. Vou selecionar a geometria. Que é esse furo. Ele pede a primeira direção. Na primeira direção. Eu posso escolher essa linha. Ele está apontando para baixo. Eu não quero que ele vá para baixo. Eu quero que ele vá para cima. Quantos elementos eu quero. Eu quero aí. Três elementos. Qual que vai ser a distância entre eles. A distância entre eles. Vai ser de 15. Então. Ele já jogou os elementos. Todos para cima. Poderia fazer o que. Automaticamente. Uma outra direção. Então. Vou jogar esses elementos. Também para lá. Simultaneamente. Então. Da forma que está aqui. Eu só vou colocar o que. Só vou colocar a distância. 50. Então. Aqui. Eu já consigo ter. Os elementos. Feitos. Utilizando o que. Utilizando. Só. O comando padrão retangular. Ah. Mas. Se eu quiser fazer. Usando. É. O espelhamento. Do mirror. Também pode. Só que. Vai dar um. Vai ser uma operação a mais. Que você vai ter que executar. Mas. Tanto faz. Não tem problema nenhum. Bom. Nós já temos. Todos os nossos furos. Montados. Tá. Agora. É só fazer o que. Eu vou encerrar esse esboço. E vou fazer o que. Vou furar. Né. Usar o corte extrudado. Então. Vem aqui. Extrusão. Corte extrudado. É a segunda opção. Eu quero que ele seja. Passante. Quem que vai ser? Este. 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 O furo que tá aqui embaixo. Escondido. Esse que tá escondido. Esse outro aqui. Eu quero que ele seja. O contrário. Ali. Aqui. Então. Ele já vai executar. A operação. De. Estrudar. Furo. Então. Aí. Tá feito. Nosso modelo. Exatamente. Igual. O modelo. Que nós fizemos. No FreeCAD. E aqui. Nós temos. As operações. Que nós executamos. Para cada um. Dos esboços. Que nós criamos. O primeiro esboço. O segundo esboço. E o terceiro esboço. Lembrando. Que aqui. Eu tô trabalhando. Com os comandos básicos. Inicialmente. Para quem. Tem dificuldade. Aí. De mexer. Com o Inventor. Que seria o que? Seria um iniciante. E a gente vai avançando. De acordo. Com. Os desenhos. Que nós estamos propondo. Para vocês. Poderem fazer. A medida. Que. A gente vai desenvolvendo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo aí. E. Deixe o seu like. E não. Deixe. E se inscreva. No canal. Tá legal? Então. Até a próxima.